O restante do campeonato, nesse jogo, vamos dizer, seis pontos, conseguiu a boa vitória, agora tem outro jogo contra o Paraná, que também será de seis pontos. Tomara, né? Mas, antes de tudo, o comparecimento da torcida que nos deixa bastante felizes. Espero que haja um acordo com relação ao preço de ingresso, para que ela compareça o maior número, mas incentivando essa equipe que está lutando muito, em treinamento, para chegar dentro do campo e mostrar o que mostrou hoje, o que mostrou no sábado, o que mostrou contra o Cicinho, o quanto o Goiás, e aquele primeiro tempo muito bom contra o Português. Então, eu acho que é um momento de satisfação para a torcida do Náutico, que está vendo a equipe, a disposição que está mostrando, essa vitória dentro do campo do adversário, é um adversário difícil, muito difícil, é um adversário que estava invicto até agora, e nós fizemos um belo jogo, uma partida muito boa, desde o primeiro minuto até o final. Tira o peso justamente no resultado do Bragantino, essa vitória, e hoje dá tranquilidade para o jogo de sábado. É, o problema é sempre que a gente fica observando o resultado, né? Nunca observa o que a equipe produz dentro do campo. E satisfez muito aquele jogo de sábado, a gente vê, costuma também se dizer, está vendo evolução dentro da equipe. Isso está acontecendo, mas não dentro da equipe, dentro do grupo. O grupo está querendo ser vencedor, o grupo está vencendo o treinamento. Então, o grupo que é determinado, tem seu foco, tem seu objetivo, conforme essa turma da gente está se colocando, eu acho que o sucesso é bem próximo. Ô Valdemar, valeu até o exemplo do jogo contra o Bragantino, porque o Náutico fez o segundo, quis fazer o terceiro, o quarto, o quinto, e não se precaveu para, sabendo que podia administrar o resultado nesse campeonato, na Série A, todo mundo faz isso, faz o resultado e depois se segura um pouco. Hoje não, hoje o Náutico fez o resultado, teve tranquilidade para administrar essa partida e ter o jogo nas mãos. É, e também poderia até ter feito mais um, se fosse o caso. Mas nós conversamos muito com relação a isso. É o que eu estou falando, o grupo, a vaidade está muito pequena, e a humildade que a pessoa tem em observar coisas, aspectos, detalhes. Então, o grupo se mostrou bastante afeito a isso, de achar que realmente falhou nesse momento, não foi maduro com o resultado do jeito que estava. e a gente deixou escapar essa vitória de sábado. Mas hoje ele já mostrou uma outra cara, bem mais consciente, né? E jogando mesmo que jogou no sábado. A gente sabe, Valdemar, que o resultado de vitória é satisfatório para todo mundo. Mas pela disposição tática da sua equipe, se fechou bem, segurou bem a marcação do Salgueiro e soltou os laterais. Foi do jeito que você queria? É, a equipe é o que eu falo para vocês. Não adianta dizer que a minha equipe vai jogar ofensivamente, defensivamente. A equipe tem que ter alternância. E isso daí a gente controla em todos os dias de treinamento, e controlamos muito mais o valor da bola, o trabalho da bola e o futebol antes de tudo. Tudo bem que foi apenas um jogo, mas parece que a equipe já se encontrou melhor depois que conseguiu se manter. Manter aquela base do jogo que teve contra o Bragantino, mesmo com o resultado negativo, a equipe foi mantida, mas agora você não vai poder manter. Agora vai ter que mudar o esquema ou permanece no 4-4-2? Não, nós continuamos a trabalhar da mesma forma. Só que nós precisamos repetir, reeditar, antes de tudo, o que a gente faz em treinamento. Depois fazendo as partidas, que é para a gente não ficar regulando o jogo somente por causa do resultado. Se eu falar sobre a expulsão do Derley, a expulsão do Derley. Olha, sinceramente eu não sei o que houve não. Ele falou comigo ali muito aborrecido, triste, né? Mas não vi o que aconteceu, ainda não conversei com ele. Mas é um rapaz muito consciente, e se ele fez alguma coisa que não foi certa, ele vai falar.